Mano, primeira coisa que eu quero explicar pra galera, o que que você faz na internet? Qual que são os seus conteúdos, mano? Meu conteúdo é o seguinte, primeiro, tá ligado pra quem não me conhece? Crise L aí, oficial, certo? Eu, no momento, agora eu sou um influencer, certo? Tá ligado como é que é esse trampo? Trabalho mostrando viagens, carros, eu trabalho mostrando sonho pros seguidores, certo? Nossa, você mostra o seu dia a dia? Sim, o dia a dia, todos os dias, eu dou automática, eu tô uns 3 anos trabalhando, sem, tipo, todos os dias gravando stories, sem zerar, nenhum. Mano, a gente não tem vida, né? Todo dia, pessoal. Você acorda pensando em conteúdo, vai dormir pensando em conteúdo. O que que eu vou fazer? Meu Deus, hoje tem isso pra fazer, hoje tem isso. Eu não posso sumir um dia, entendeu? Quando o pessoal fala assim, pô, quem não conhece fala, TK, meu cara vende carro e é famoso, até explicar, mano. Quando o pessoal pergunta quem eu sou, eu falo que eu sou cantor setanejo, que é mais fácil. Não, mano, eu sou cantor setanejo.